Brasil, ó Brasil Vamos ler juntos, aleluia Aleluia Vamos orar pelo Brasil, gente Bem-vindos, queridos, que estão chegando aí Olha a Tânia, ó Tânia, ainda bem que você está aí, louvado seja Deus Intercessora, agredosa Valdoson, Ronaldo, o Bélic Bem-vindo, Bélic Aleluia Sejam bem-vindos, queridos Oração pelo Brasil, 21 dias Rejão, oração de Daniel Aleluia Muito alto Muito bem, quero que você convide E envie essa O link, é dessa live Convide Todos aqueles que são pessoas que você sabe Que estão envolvidas em oração Ok Todos que estão precisando de oração Famílias Que podem se reunir na mesa Essa é a ideia, né? Família redor da mesa Não é, pastora Mara Dá um oi pra todos Salão a todos vocês Novo de Jesus Então, pastora, dá uma palavra pra todos os pessoal A Zemir está ali O Derec A Cristiana A Tati Machado Convidados pra gente reunir em família Lembra quando a gente começou A fazer depois do almoço A reunião de família Todos os filhos Ao redor da mesa Após o almoço Nós fazíamos todos os dias Mesmo que fosse Cinco minutos Às vezes nós colocávamos Nas próximas 24 horas Nós colocávamos Dez pedidos E muitas vezes Os dez pedidos Eles eram atendidos Aleluia Isso mesmo Gabi Até agora estava aí O Miguel O Miguel saiu um pouquinho Pra entregar o jejum do Daniel Falou, amados Sejam muito bem-vindos Estamos muito felizes Em começarem esses dias Esse propósito Que Deus abençoe E temos certeza Que viveremos Grandes vitórias Em nome de Jesus Amém Maravilha Gabi, chama teus alunos aí Pede pra todos Também Chamar mais alguém Amém Vamos compartilhar a live Divulgar nos grupos Você que pode estar divulgando Compartilhando Pra estar participando E não somente hoje Mas durante os 21 dias Nós teremos a live Às 13 horas Pra estarmos acompanhando vocês Aí no jejum Também Nesse propósito Em nome de Jesus Amém Muito bem Jejum de Daniel Nós vamos fazer a leitura Pastor Amaro Versículo principal É Daniel 10, né? Isso Daniel 10, 12 Diz o seguinte E o anjo Aleluia Aleluia Vou pedir pra pastora Maria Gabi Fazer uma oração Pra iniciar Abençoando Nosso povo Senhor Senhor meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Nós estamos Junto com todas as pessoas Que estamos assistindo agora Nós estamos nesse dia Iniciando 21 dias De jejum de Daniel E crendo também Que o Senhor Que nesses 21 dias Que nós aplicarmos O nosso coração A Ti Humildemente E colocarmos Diante de Ti Senhor Todas as nossas vidas Todos os filhos Que entrarem Nessas orações Assim como Deus falou Para Daniel Falará também Da mesma forma Com cada um Dos seus filhos Nós te pedimos A tua bênção Te pedimos A tua graça E especialmente A tua sabedoria Nesses 21 dias Seja Com a tua graça E a tua bênção Em nome de Jesus Amém Aleluia Gabi Olha pelos jovens Da nossa nação Gabi Senhor Deus Nós te louvamos Te agradecemos Por mais esse dia Te louvamos Senhor Por esse propósito Por cada um Que o Senhor Tem levantado E que chegou até nós Para estarmos juntos Unidos Como igreja Senhor Como família E unidade Em teu nome Senhor Nós sabemos Que a nossa oração Já foi respondida Já foi entendida E o Senhor Enviará Do céu Senhor Seus anjos Para que as orações Cheguem até a nossa nação Venham salvar Nossos jovens Nosso país A nossa geração Seja salva E seja avivada Senhor Com o fogo Do avivamento Para levantar Senhor A geração jubilar Para preparar O caminho Para a volta De Jesus Senhor Nós pedimos Senhor Amar A unção De todos os tempos Senhor Derramos Sobre nós Sobre a nossa família Sobre a nossa casa Sobre os filhos Senhor E nos Te louvamos E te agradecemos Por esse dia Aleluia Amém Muito bem Queridos Vai ser uma live Curta Vai ser diária Vai ser todos os dias 21 dias O objetivo É ensinar Nosso povo O povo do Brasil A orar E também as nações Que estão orando O primeiro motivo Mais importante É a nossa nação Brasil Nós estamos vivendo Uma batalha espiritual No país No Brasil E que nós precisamos Nos unir Como igreja Como brasileiro Para não perdermos Nossa nação No decorrer do tempo Nós falaremos mais Mas hoje Importa o saber Que nós estamos Em perigo Nossos filhos Estão sendo ameaçados A próxima geração Ela pode não ter Conhecimento de Deus Ou até mesmo Perder a liberdade De orar De buscar E até mesmo De ter a sua Sua própria Opinião Liberdade De expressão Esses valores Importantes Estão sendo Roubados Retirados Nossa nação Está sendo sugada E tem um Acima do Brasil Tem um principado Que está operando Nesse momento Está ainda subindo Do sul do país Aqui no mar Nós vamos falar Mais sobre isso Também Então é importante O que nós Precisamos fazer Quando não há solução Nenhuma Da parte humana Daniel Nos dá Uma dica Uma chave Eu quero que você Inclua Na oração Pelo Brasil Você coloque Também Teus filhos Muito importante Os filhos A tua família As tuas necessidades E você vai aprender Chaves Segredos Em 21 dias Quero dizer Para você Com todas as letras Quero garantir Para você Quero fazer Uma palavra Trazer uma palavra Profética Uma profecia Para você Se você Seguir Essa palavra Esses conselhos Que você vai ouvir Aqui Conselhos Ensinamentos De 40 anos De experiência De Com guerra Contra principados E este mesmo Principado Que há de hoje Nós já tivemos Confrontos violentos Há 30 anos Atrás Então Se você quer Aprender Como vencer Todos os obstáculos Vencer Todas as provas Vencer Todos os embates Que você está tendo Hoje Em 21 dias 21 dias Proféticos Três semanas Proféticas Decisivas Semanas De destino Nós vamos Investir Todas as nossas Forças Nesta grande Corrente de oração Vamos investir Aqui Todo o nosso Conhecimento Nós vamos Começar Com uma palavra Enviada Por Deus Através do anjo Gabriel Mas no final De 21 dias Nós teremos Uma visita Do Arcanjo Mais importante Chefe dos guerreiros Do exército De Deus Miguel Miguel estará Conosco Nesta Batalha Eles O anjo De Israel O arcanjo Que cuida De Israel Guerreiro Aquele que Esteve Também Com Josué E orientou Ele Quais as Palavras A dizer Para que Caísse Todas as Muralhas Então Então Nesses 21 dias Você saberá O poder O segredo Da vibração A frequência Das palavras Palavras São poderosas Para destruir E também Para construir Frequência Frequências São poderosas Para destruir Muros Muralhas E até mesmo Barragens Então Frequências Armas Poderosas Que hoje A ciência Já descobriu Cientistas Estão usando E nós Aprendemos Lá no passado E nós Guardamos Essa ferramenta Então vamos lá 21 dias O que devemos Fazer As pessoas Perguntam muito Gabi O que eu devo Fazer A primeira Preocupação O que eu devo Comer Qual o jejum Que eu devo Fazer Aleluia 21 dias O que é importante Não é só O que você vai Comer Ou não Comer Alguém Perguntou O que eu Devo Comer Nesses 21 dias Digo Você deve Comer A palavra De Deus O que eu Devo Falar Nesses 21 dias Devo Falar A palavra De Deus O que eu Devo Jejuar Nesses 21 dias Vou ensinar Um jejum Que vale Por 65 mil Jejum Como fazer 65 mil Jejum Num dia Só É um jejum De palavras Se não Falar Uma vez Se quer Uma palavra Negativa Preste atenção Ouvidos Boca Nesses 21 dias Se pede Senhor Coloca Um Coloca Um anjo Na minha boca Para que eu Não fale Nada Que dê Argumento Para o inimigo 21 dias Cuidado Com o que você Vai escutar Desligue Não aceite Lashonhará Perto de você Lashonhará Pecado mais Terrível Da Bíblia Lashonhará O povo de Israel Perdeu a terra prometida Os primeiros príncipes Porque eles falaram Lashonhará Lashonhará Falar Palavra maldita Língua maldita Comentário maldito Então Nesses 21 dias Nós não vamos falar Uma palavra sequer De maldição Nesses 21 dias Também não vamos ouvir Porque o pecado Da palavra maldita É tão terrível Falar Como ouvir Você sabia disso? Quando nós lemos O salmo 1 Não se assentar Na roda Descarnecedoras Eu lembro De um menino Que muitos anos Atrás Nosso povo Que sempre foi Assim muito Cobiçado Muitas igrejas Queriam tomar Nossos membros Porque todos eles Receberam O batismo De fogo Falaram em outras línguas E muito poder De manifestação De milagres Então as igrejas Mortas Mortas Ou já De composição Eles vim buscar Nossos membros Então eles falavam Traziam uma palavra Eu ensinei O nosso povo Assim Você não deve Ouvir uma palavra Se uma pessoa Vem te convidar Te conversar Te convencer Você deve entender Que você não é Um prostituto Ou prostituta Para ser Convencido Conversado Cantado Como se fala Por aí Porque toda palavra Que entra aqui Ela vira também Uma semente É uma semente Que vai dar frutos Então só de ouvir Então ontem Eu gostei demais Que eu convidei Hoje uma filha Espeitual Que estava dando A atenção para ela Uma empresária E ela perguntou O que eu devo jejuar Porque eu tenho Que comer bem Digo Você deve jejuar De ouvir Palavras negativas Você deve jejuar Até de palavras De parentes Tem coisa que incomoda Mais são palavras De parentes Muitas vezes Problemas familiares Então jejuar De ouvir E comer o que? A noite Ela disse Já entendi Um jejum Não é Questão de não comer Não O jejum Esse jejum Daniel Eu até vou Colocar aqui A oração De Daniel Oração e jejum Mas o que foi ouvido Foi a oração dele Então a oração É mais importante A constância É mais importante Que o próprio jejum Então Pessoas que precisam Comer bem Comam bem Mas Daqui um pouco Falo mais sobre isso Mas o importante Que esta irmã Disse Eu já sei o que fazer Vou convidar Meu esposo Minha família Vamos fazer um grupo WhatsApp E nós vamos Fazer um jejum 21 dias Sem televisão À noite E vamos estudar A palavra à noite Eu digo Esta sim É uma boa palavra Que você vai jejuar Da comida da serpente Ali a Globo É comida da serpente É a serpente Falando toda noite Só que a única coisa Que eu tenho Diferente da serpente Lá do Éden É que ela tem Um blim blim E no tempo Da serpente Do Éden Não tinha Então tá bom Vamos objetivamente O que é importante No jejum Daniel O oração Do Daniel O primeiro segredo De Daniel A oração Ela é constante Daniel Tinha uma vida De oração Não é só um dia Então aqui Eu acho que É a maior Vitória Minha Sua Nossa É que a gente Vai ter oportunidade De orar 21 dias Todos os dias É um propósito De oração Para vencer Todos os obstáculos Amém Até falei Para a pastora Amara hoje Que ela é líder De oração E ela Ela criou aqui O tapetinho O tapete Da oração E Com versículo Deu certo Aquela campanha Como é que foi Sim Faz uns Dois Três anos Nós fizemos Uma Uma campanha De Do jejum De 21 dias De jejum De Daniel E Faz mais que três anos E até hoje A gente ouve Testemunhos Lindíssimos Onde toda Nossa região Todos os Excessores Eles Ajoelhavam No tapetinho De Daniel Com a palavra Daniel 10 12 E oravam Três vezes Ao dia E Deus Começou a fazer Muitos milagres Assim como Deus Vai fazer Na sua vida Então vamos Vamos ver Se repetimos Com eles Até as pessoas Que chegaram Daniel 10 12 Vamos ver Então Repita junto E guarde Essa palavra Para orar Todos os dias Leia essa palavra E decora Ela E o anjo Prosseguiu Me exortando Não temas Caro Daniel Porque as tuas Palavras foram Ouvidas sim Desde o primeiro Dia em que Aplicaste humildemente O teu coração Afim de buscar Entendimento Diante do teu Deus As tuas orações Foram ouvidas E eu vim Em resposta Ao teu clamor Olha que legal Então vamos A alguns pontos Muito importantes Primeiramente A história De Daniel Daniel era um jovem Judeu Que foi levado Como escravo Para a Babilônia Então Olha que desgraça Ele foi levado Como escravo Para a Babilônia Ou seja Houve uma Uma coisa terrível Uma catástrofe Muito mais violenta Que a nossa Aqui No sul Simplesmente Toda a nação Foi levada Como escravo Ok Chegando na Babilônia A escravidão Do inimigo Os Os imperadores A primeira coisa Que eles faziam Nos escravos Era uma lavagem cerebral E tentavam Fazer com que Eles se adaptassem Aos costumes Da sua nação Então ali O costume Dos caldeus O costume deles Era pegar Os jovens Mais inteligentes E transformavam eles E davam estudos Para eles Estudos Para que a cabeça Deles se tornassem Também E eles assumissem O costume Dos caldeus E Então É uma lavagem cerebral E também Um tipo de comida Alimentação Então quando O rei Viu que Daniel E seus Amigos Eram Os mais sábios Inteligentes Já chamou Para um tratamento VIP E disse Daniel Vocês vão comer A melhor comida Aqui E receber os estudos Mais importantes Para vocês Tornarem Pessoas Importantes No reino Ou seja Escravos VIP Escravos Que tem uma vida Diferenciada Boa Mas são escravos Igual E aí então Daniel disse Para o Eunuco Que cuidava deles Ah me desculpe Mas eu não quero Comer da comida Do rei Então aqui Está Explicando o jejum Daniel Eu não posso Comer essa comida Consagrada Os ídolos Eu não quero comer Do caviar Dos melhores Manjais Do rei Eu quero comer A comida Que nós Costumamos Comer Em Israel Pode ser Segredo Comida Cacher Vamos ter Estudos Sobre isso E Eu quero comer A Aquilo que a gente Come na nossa terra Legumes Frutas Coisas sadias E tal Aí aquele homem Diz Não Eu não posso Te deixar Fazer isso Porque senão Você vai ficar Fraquinho E Daniel Disse Então vamos fazer Um teste Olha o teste Dez Dez dias Eu vou comer Eu vou comer Somente Os legumes Da nossa terra Frutas E legumes Só isso Não vou comer Os manjares Do rei Comida boa Do rei As delícias Do rei Que são as coisas Que são as coisas Que viciam Chocolate Vicia Açúcar Vicia Mais do que Do que Cocaína Internet Vicia Tira isso E você Já estará Que nem Daniel Então tudo que Vicia Tudo que Estraga Tudo que Contamina Daniel Disse Isso eu não Vou fazer Mas vamos fazer Um teste Dez dias Passou-se dez Dias O Eunuque Examinou E notou Que Daniel E seus parceiros Colegas Estavam mais Fortes Do que as pessoas Que comiam Todas as delícias Do rei E ele disse Olha que interessante Então os próximos anos Daniel só comeu Frutas e legumes Tornou-se Vegetariano Ele não comeu Carne Então quando se fala Jejum Daniel O jejum Daniel era constante Era a comida dele Então não tem muito O que falar Sobre a comida Mas vamos agora O tipo de vida Do Daniel De oração Agora vem chaves Importantes Daniel Daniel orava Três vezes ao dia Vamos lá Oração Três vezes ao dia De manhã Você ora De manhã Ao meio dia Será esse horário Nós vamos orar Vamos só depois Se você assistir depois E à noite também Eu vou ser bem assim Light Comece com dois minutos Semana passada Ontem eu falei Para minha esposa Eu cinco da manhã Eu acordo Cinco e meia Eu lavo as mãos Primeiro Antes do rosto Que é o mandamento Lavar as mãos E vou Na janela Direção sol E faço a primeira oração Chamada no hebraico Mudei ali Agradecer O Deus Sabe de cor As crianças Sabe de cor A oração Até canto Hebraico Obrigado Senhor Pela vida Pela alma Que o Senhor me devolveu E enquanto Minha alma Estiver aqui Dentro Minha vida Eu vou te adorar Vou te louvar E vou te Agradecer Esta oração Queridos Vai fazer com que Deus queira te dar Muito mais tempo de vida Porque cada dia Que você acordar Você vai louvar Agradecer E ele gosta disso Amém Daniel Ele viveu há muito tempo Eu queria colocar Esse fundo aqui Da Atifação E Então esse é o princípio Diga Chave número 1 De Daniel Ele tinha uma vida Com Deus É uma oração Constante Então esta é a primeira E mais importante Chave A oração é todos os dias A oração tem horário Israel Ora Três vezes ao dia Todo judeu Ora três vezes ao dia Então a oração De Daniel Era três vezes ao dia Anote aí Você precisa Aprender esse segredo Constância Sempre Tudo que não é constante Em tua vida Logo você esquece Hoje é sexta-feira Dezoito horas Nós temos aqui Um encerramento Da semana A gente encerra Raramente se responde Uma mensagem Ou se liga Ou se recebe A ligação De sexta-feira Mas o tempo é dedicado Sempre que a gente faz isso Vira É um costume Então a oração Daniel Era a vida De Daniel Uma vida De oração Então você vai Aprender isso Ore três vezes ao dia Isso tem que ficar Para sempre Ok Então vamos lá Chave Diga chave Comer Não se contamine Com a comida Mas não é só com a comida Hoje Não se contamine Com a internet Não se contamine Com Enfim Essas coisas Que contaminam A tua mente Que impede Você de ter Uma vida com Deus Resultado Depois De passar Três anos Daniel Todos observaram Que ele se tornou O cara mais sábio E os seus colegas também Então chame seus filhos Para participar Dessa grande Campanha de oração E no final Dos 21 dias Com a alimentação Mais É Abençoada Né É E também Com a vida de oração Três vezes ao dia E o estudo da palavra Você vai observar Que seus filhos Serão mais sábios Então Nós devemos Aos nossos filhos Então Daniel Se tornou Recebeu Aquele estilo de vida Ele foi Recebeu de Deus Sabedoria Ele recebeu Inteligência Olha só Três tipos de inteligência Ele recebeu Inteligência intelectual Ele recebeu Inteligência emocional Que eu considero Que eu considero Hoje a mais importante Para os nossos jovens Que não tem Não sabe o que é isso E o mais importante Inteligência espiritual Abriu a mente Agora escute só Isso aqui é a primeira chave Vou falar mais sobre isso Hoje é só Uma pincelada Tá Agora as chaves Que eu ensinei O nosso povo Esse ano Eu ensinei Doze chaves De uma vida Com sucesso Com vitória A primeira chave Crer nas promessas Então preste atenção Em algo Que Deus me deu Nesses dias Para eu orar Quando nós tivemos Aquela terrível catástrofe No nosso país Aqui no sul Eu comecei A cobrar de Deus Lembra quando Deus Diz que ia matar O seu povo Lá nos dias de Moisés Moisés ficou na frente E disse Se eu ia matar Esse povo Mateu também E eu estava assim Com Deus Aquele dia O Senhor Já matasse Nosso povo Mateu também E Deus Olha aí rapaz Calma Tu tem que saber Quem está fazendo isso De onde está vindo isso Ou seja Deus me deu Uma Com toda Uma paulada assim Você está orando errado Você tem que orar Para vir à tona As coisas Por que está acontecendo isso Você tem que procurar Entendimento E aí eu fui Para Daniel E aqui está Um segredo Daniel Quando saiu de casa Foi levado como escravo Seu povo Deus deu uma promessa Através do profeta Jeremias E disse Quando fechar 70 anos Vocês vão voltar Para casa Vai ter um avivamento Para a próxima geração Então havia Uma promessa Para a próxima geração E nós temos Uma promessa Para essa geração No Brasil Então nós vamos Pegar essa promessa Então Daniel Pegou a promessa De Jeremias E disse Nós vamos voltar Para casa Está chegando a hora 70 anos E o que Daniel fez Quando ele tem Uma promessa Ele vai para a oração Para fazer aquela promessa Se tornar uma profecia realizada Toda promessa Se torna uma profecia Quando você Começa a orar Em cima dela Ela se cumpre também Então Deus mostrou Para mim Eu não quero destruir O Rio Grande do Sul Eu não quero matar Esse povo Tenho uma promessa Para esse povo Eu quero salvar Esse povo Eu tenho algo Para esse povo E eu descobri outra coisa Quando Deus tem Uma promessa Para um povo De Satanás Ficar endemoniado Com esse povo Satanás Ficar doido Com esse povo Então Daniel Faz o que? Ele pega A promessa De Jeremias E vai para a oração Então isso Você vai fazer Pega isso Você vai pegar A promessa E você vai Ajoelhar em cima dela O tapetinho Da pastora Amara Quando eu vi o tapetinho Eu achei engraçado O pessoal agora Virou Como é que chama? Como é que é? Islam, né? Islamido Porque Islam Dobre em cima Do tapete Mas o tapete Era menor Mas em cima Do tapete Estava escrito Por esta causa Eu dobro Meu joelho Porque ele não tem Nada mais poderoso Que você dobrar Os joelhos Em cima de uma promessa Não há nada Mais poderoso Na terra De que alguém De joelhos Cobrando de Deus Uma promessa Então não fique Se queixando da vida Não fique Cobrando de Deus Simplesmente Dobre em cima De joelhos Em cima de uma promessa Então Jeremias O Daniel fez isso Ele começou Senhor Estou aqui orando E calculando Quando vai ser Essa promessa Senhor Que vai se cumprir 70 anos E foi E foi pro papel Então nesse período Ele quase não comia Ele não ia comer churrasco Ele não queria perder tempo Ele ficou todo o tempo Estudando Então ele diz Estudar É mais importante Que orar Estudar a palavra É mais importante Que orar Porque a oração dele Era uma só Em cima de uma promessa E aí então Ele Começa a buscar entendimento Então foi isso Que Deus falou comigo De dias atrás Cara Procura entender Essa enchente Procura entender De onde veio E Deus me deu uma palavra Vai lá na casa Do teu pai Meu pai tinha uma casa aqui E aí Veja a enchente 41 Qual a diferença De 41 Para 24 Eu fui lá na casa Do meu pai E observei Que a enchente 41 Não destruiu Casas Não destruiu A casa dele Ela veio Levou 25 dias Para chegar E agora Eu voltei lá Foi difícil Chegar lá Porque eu te atolei No caminho Então Mas eu fui Atrás de um Entendimento Eu tenho que entender O que está acontecendo É isso que Daniel fez E Deus disse Eu gostei disso Eu gostei que você Foi procurar Entendimento Do que está acontecendo Como que trata disso Porque O que está por trás disso Cheguei lá Vi a casa do meu pai Destruída Esse ele não mora Lógico Isso faz muitos anos Que eles construíram Aquela casa Naquela época Que as paredes Dessa largura Então a primeira enchente De 41 Não fez nada Só eles Foram embora Com o barco Salvaram a vida E não foi destruído E essa destruiu Tudo que podia Passar pela frente E E outras coisas Mais E Deus disse Você tem que saber O que está por trás disso Então o segredo Quando a pastora Mara leu Vamos ler de novo Pastora Lé 10 Depois de 21 dias Que Daniel Se dedicou A estudar Buscar a Deus 21 dias Chega um anjo E o anjo diz As tuas orações Foram ouvidas E eu vim Em resposta Ao teu clamor Só um pouquinho Vamos todos repetir As tuas orações Foram ouvidas E eu vim Em resposta Ao teu clamor Isso vai acontecer Isso vai acontecer Isso vai acontecer com você Próximo Todo 12 É Um pouquinho mais só Mas o príncipe Do reino Da Pérsia Me resistiu Durante 21 dias Então o que estava por trás Do problema Do problema de Daniel Porque ele não recebia A resposta Principado Principado Da nação O que está por trás Tudo isso que eu falei Principado Reino das trevas Agindo Para roubar Matar E destruir Então Deus está dizendo Para aí Não é eu Eu não estou querendo destruir ninguém Eu não derrubei nenhuma casa Pelo contrário Eu quero salvar Então busca a solução Tem algo agindo Tem algo acontecendo E aí então Daniel O anjo Diz para ele Eu vim Por causa De tuas orações Mas o príncipe Do reino Da Pérsia Me resistiu Durante 21 dias Então Miguel Um dos príncipes Supremos Veio me ajudar A vencer O inimigo Porquanto Não pude mais Continuar ali Com os reis Da Pérsia Então observe Daniel tinha uma promessa De libertação A sua nação Ser liberta Eles estavam Vivendo uma vida Boa ali Mas a verdadeira vida Tem liberdade Então Ele busca a Deus 21 dias Pela promessa De vencer o tempo De cativeiro E sair Liberdade E aí o anjo Aparece E diz que Primeiro dia Que ele começou a orar A resposta dele Deus atendeu No primeiro dia Então nós vamos Anotar isso aí Você vai escrever Os teus pedidos E você vai escrever No primeiro dia Que eu escrevi Meu pedido Deus já me respondeu Vamos lá Pedido número um Diga comigo Atendido Então toda oração Que você fizer Desse 21 dias Escreva E eu vou E assino embaixo Assim Desde o primeiro dia Deus já deu a resposta Então é isso que Deus O anjo disse Para o Daniel Daniel Desde o primeiro dia Você começou a orar Deus atendeu Então Deus Queira atender A nossa oração No primeiro dia Mas o segredo Que o anjo Traz para ele É que quando O pedido De Daniel Saiu do céu O decreto É Vem um anjo Canudo na mão O anjo Traz a resposta Mas quando o anjo Vai entregar para Daniel Ele encontra um demônio Um demônio horrível Grande E esse demônio Impede ele Esse demônio Tem muito a estudar Sobre ele O importante É que ele tinha Legalidade para agir Na nação Tem um demônio Na nossa nação Que adquiriu Legalidade para agir O povo de Deus Tem que Descobrir isso E passar E passar por cima Dessa legalidade O demônio Sempre governa De forma ilegal Ele sempre Rouba o trono Chega alguém Legítimo do trono E assume ele De forma ilegítima Então Por 21 dias Daniel Lutou em oração E o anjo Quando chega Fala para ele Assim Daniel Você é um homem Muito amado de Deus Não temas Então repete Para o seu irmão Você é muito amado De Deus Não temas Vai dar certo Depois O anjo Diz assim Desde o primeiro dia Que você se dedicou A estudar Vamos repetir Desde o primeiro dia Que você se dedicou A buscar conhecimento Algumas bíblias falam assim Desde o primeiro dia Que você se dedicou A buscar entendimento Que está acontecendo Buscar entendimento De Deus O que está No mundo espiritual Que impedindo a vitória Desde esse dia Deus gosta disso Deus gosta Pessoas que buscam Entendimento Então nós vamos estudar Nós vamos estudar Repita Nós vamos estudar 21 dias Nós vamos estudar Vamos buscar Cada palavra Que nós estudamos Ela vai abrindo Nossa mente E daqui a pouco Vem a revelação Desde o dia Que eu comecei A buscar a Deus Para entender O que está acontecendo No sul Eu já aprendi Sobre tudo Que tipo de armas Engenharia climática Tudo que tipo de armas Que tem sido usada Por nações Para destruir nações Para provocar terremoto Para provocar vento Chuva Gelo E tudo Que é isso Nós precisamos aprender Buscar Ter entendimento Outra coisa Que o anjo Disse para Daniel Eu vim por causa De tuas palavras Você tem que ler Esse livro aqui Para entender O significado Das palavras Que saem da tua boca Se você falar Maligno Coisas ruins Você dá força Para o anjo Maligno O anjo De satanás Ele se alimenta De palavras De fofoca De intrigas De palavreados Ruins Fuja disso Querido Fuja Disso Não ouça Gente se queixando Não escute Murmurador Não deixe Não fique na mesma sala Que alguém Que não está Poderão dar dois juntos Se não concordarem Estava dizendo Para o irmão Dias atrás Que estava Falando de levar Alguém na igreja dele Para pregar E eu disse Mas por que você Quer levar Qual necessidade Você tem Não porque Tem um Avivamento Mas se você Não produzir Um avivamento Com teus joelhos Quer produzir Com 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 Faroleiro E as palavras Você vai ouvir Você não quer Buscar a palavra Então profetas Pregadores Pastores Precisam Buscar em Deus Palavras Para resolver Seus momentos E não ficar Ouvindo lorotas É muito bom Ouvir pessoas Mas se não Está na mesma Visão que você Ela vai ser destrutiva É muito bom Ouvir Talvez Um psicólogo Um coach Mas isso depende Da área Que ele está falando O teu problema Espiritual Você tem que ouvir A palavra de Deus Então Daniel Ele Usou as palavras Querido Tem mais de sete dias Que nós precisamos Estudar sobre Palavras O poder das palavras Os sumos sacerdotes Entravam uma vez Por ano No santo dos santos Se ele errasse Uma palavra Ele morria Ele precisava Dizer as palavras Certas Ele precisava Dizer os nomes De Deus No hebraico De forma Pronunciar De forma Correta O bruxo Vai para 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 Ele diz Palavras Os bruxos Satanistas Nós tivemos Um satanista Que veio aqui No Rio de Janeiro E Rio de Janeiro Ele está Antigo Por causa Disso Ela citou Palavras Abriu portais Fez Pacto Dedicou Vidas Para Satanás Palavras E a multidão De pessoas Repetindo as palavras Hoje está Se ensinando Feitiçaria Então Não dê Alimento Não dê Ferramenta Não dê Munição Para Satanás Não fale O que ele Quer ouvir Dá um susto Nele Como é que disse A saga Não dê O poder Para o teu Inimigo Te perturbar Com palavras Não se perturbe Não ouça Palavras Então vou resumir As coisas Mais importantes Para você Fazer Nesses 21 dias Vamos lá Três vezes ao dia Pare para orar É tão poderoso Isso Sua vida Nunca mais Essa cabeça Cite Escreva Teus pedidos E pegue Uma promessa Pegue a palavra Cite a palavra Ore a palavra Como que nós vamos Orar a palavra No final Vou orar a palavra Para vocês Que nós ouvimos Você vai aprender Depois Fale Palavra de Deus O tempo inteiro A oração De Daniel Nós vamos aprender Também A oração De Daniel Está no capítulo 9 de Daniel Daniel Orou a Deus E ele pediu Perdão Pelos antepassados Interessante Quando Deus Começou a falar Comigo E mandou eu Voltar na casa Do meu pai Primeira coisa Você quer entender O que está acontecendo Com você hoje Volte ao passado Procure saber Se a tua família Tem uma dívida Espiritual Escreva aí Dívida Espiritual Nós temos muitos Problemas nesse sentido Antepassados Que praticaram Coisas que Criam uma dívida Espiritual E essa dívida Passou Comerança Para a próxima Geração Então Daniel Entendia disso Eu preciso Quebrar os vínculos Nós chamamos de Quebra de maldições Quebra de vínculos Tem que fazer Tem que fazer Se arrepender Dos pecados Seus pais Seus avós Bisavós Então Daniel Fez isso Ele foi direto Na raiz Do problema Que levou Aquele povo A escravidão E pediu Perdão a Deus Nós vamos orar A oração De Daniel Esses 21 dias Vou pedir Que você comece Lendo esse livro Aqui tem um versículo A meditação Do dia Eu vou pedir Para a Gabi Abrir aqui Na meditação Já do primeiro dia Repita comigo Escreva os seus pedidos Seus da família Coloque O versículo Que Deus já atendeu Ou seja Use o versículo De Daniel 10, 12 Que o anjo Chega e diz Aí você vai dizer Senhor Eu estou fazendo Como Daniel Estou buscando Estou aplicando Meu coração Para estudar Todo dia Uma hora por dia Estou desligando A televisão Da noite Para reunir Com a família Para orar Estou Me abstendo De comer Coisas boas Ah Importante você Também Fazer jejum Da cervejinha Aquela Que Cervejinha de crente Que a gente vê Às vezes no mercado Quando encontra Um crente Com a cervejinha Ou seja Tudo que é Coisas que não são Exatamente Saudáveis Não são de Deus Tire fora E você E você vai dizer Senhor Eu estou fazendo Como Daniel Aplicando Meu coração A te buscar A conhecer Tua palavra Estudar Teus mistérios Orar Três vezes ao dia Estudar A palavra E não Falar Besteira Não usar A boca Língua Para Até eu avisar Todos os meus amigos Procurar Nesses 21 dias Não traga Coisas Que não é Porque isso É arrependido Às vezes Vem uma pessoa Pastor Temos que orar Porque lá na minha cidade Está acontecendo Ah Porque é meu esposo Corta Vamos falar O que você quer Que seja materializado Vamos falar O que nós queremos Que Deus faça Está fazendo Então assim A gente vence O anjo mal Os anjos malignos Se alimentam Das nossas palavras Uma feitiçaria Uma feitiçaria É produzida Através de palavras Malignas Ali na Encruzilhada Aqueles bruxos Vão citar Palavras Mágicas Ou seja O mundo espiritual É movido Por palavras Então Daniel Usou as palavras Certas Amém Perguntas Vamos ver Quem está por aí Perguntas Pastor Acho que alguma coisa Esclarecer mais A gente perguntando Se pode começar Hoje o jejum Já deve começar Hoje Tá E hoje É uma data importante Você escreva aí Hoje é dia primeiro De Sivan É o terceiro Terceiro mês No calendário Importante Porque você Lê lá em Daniel Qual é o ano Que estava acontecendo Aquilo Então hoje Primeiro de Sivan Hoje e amanhã São dias Extremamente Especiais É o primeiro dia Do mês Esse dia É um dia Chamado Cabeça do mês É importante Porque se abre Um portal Nesse dia Um portal especial Portal é importante Tanto é Que os bruxos Procuram Portais Para invocar o mal E nós podemos Usar portais De Deus Para invocar a Deus Datas especiais Hoje é véspera De Shabat Já vai ser Shabat Daqui um pouco Então é Shabat É o primeiro dia Do mês É Rosh Kodesh E também Importante O que que é De importante É dia das primícias É dia de consagrar As primícias O que que é importante Esse mês Esse é o terceiro mês Dedicado Para a tribo De Zebulon Que tribo é essa Os príncipes Que recebiam A unção Da prosperidade A unção Dos negócios Então o mês passado Foi a tribo De Issacar Os profetas O primeiro mês A tribo De Judá Os príncipes Cada mês Cada É dedicado A um príncipe Vem um tipo De unção E esta unção De hoje Traz prosperidade Ok Então O que mais Perguntar Eu não Tenho algum horário Para começar hoje Ou cada um Não A oração Três vezes ao dia Faça do jeito Que você quiser Importante Que você Pegue um versículo Para Para Te direcionar Vamos pegar Daniel 10 Todo capítulo 9 também Mas você Pegue O principal Que é a resposta Que o anjo Vem e traz a resposta Nós vamos ler depois Nós vamos Orar em cima Ok Ah Outra coisa importante O jejum Se você quiser Fazer como nós Aqui Falhar uma refeição Vamos falar assim Adianta o teu café Para mais tarde Toma um café Lá pelas 10 Às 11 da manhã Geralmente Nesse período De consagração Eu faço isso Então eu espero O máximo No quarto Orando Toma um chá Alguma coisa Suco Água É a primeira coisa Que eu faço de manhã Bastante água E Uns Elementozinhos Mas só para Limpar o organismo A limpeza Do organismo É muito importante O jejum Daniel limpa O sangue Limpa Torna alcalino Teu corpo Teu sangue E Enfim E E aí Se você quiser Tomar um café Mais tarde Já come Os dois Três ovos Para quando Devo agendar? Para agora Ela quer fazer O jejum Do Daniel Faz para hoje Que brincadeira Mas vamos lá Até os robôs Têm que fazer Então 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 Se você Decidir Uma refeição A menos Por dia Agora diz que Importante É chave É Separe o valor De uma refeição Compre o alimento Deu o alimento Deu a oferta Daquela Refeição Que você Não comer 21 dias Nós vamos Juntar Alimentos Daquilo que Nós jejuamos Não comemos E vamos Dar para as pessoas Que estão com fome Então Esse é o jejum Que diz Na palavra de Deus É o jejum Que Deus quer É que tu alimente O necessitado Aflito E Então Isso vai Fazer parte Do jejum De Daniel 21 dias Daniel Ajudar as pessoas Nesse estado Pode ir direto Para as pessoas Ou se você quiser Semana que vem Eu já vou Fazer uma viagem Em vários lugares Mais nesse estado Do estado E nós vamos Já Levar Esse socorro E fazer Um trabalho Que Deus Direcionou Tá Então Faça Três vezes ao dia De oração Escreva seus pedidos Faça um propósito De contar O testemunho É Procure orar O máximo possível Procure ouvir O mínimo possível Não cometa o pecado Mental Não é mortal Qual é o pecado mental Terrível Não durma Escutando o globo Ou seja lá o que for Até Recordo Como é que chama Aquele programa lá Que Pior que mundano Antes de dormir Queridos Durma com Deus Durma com a palavra Acorde com a palavra Deixa tua mente Trabalhar pra Deus 21 dias Enche da palavra Fale só a palavra Profetize a palavra Edifique as pessoas Amém? Ok? Mais perguntas? Aqui tem É pra comprar algo E dar como primícia Alguém Ou como se entrega Essa primícia? A primícia Não A primícia A primícia É a única oferta Que é entregue Na mão Do teu líder espiritual Teu pastor Pós Profeta Mãe esquerda Entrega na mão E pede a bênção A bênção De primeiro A bênção De ser o primeiro Nos negócios Primeiro No esporte Primeiro Na política Enfim Aquela pessoa Que dá primícia Sempre vai receber A bênção De príncipe E o princesa Príncipe É primeiro Princesa É primeiro Ontem Uma filha Me ligou Ela Faz uns Dois anos Um ano Pouco Tá assistindo As aulas E É O alimento Dela Tudo E E Pratica A primícia Direto Hoje Tá comemorando Ganhei meu carro Tal Ano passado Ganhei meu trabalho Tal Ganhei A pessoa Da minha vida A princesa Que faz primícia Sempre será a primeira A ser atendida Tá Agora se você Faz parte do nosso ministério Aqui Ou da escola profética Quer participar Conosco Nós vamos juntar Nesses 21 dias É uma oferta Que não é primícia Ela até pode ser a primeira Mas não é a primícia Do primeiro dia do mês É uma oferta Em alimento Ou cobertores Até eu ia pedir Para pastores Os cobertores Daquele que a gente Recebeu Daquela empresa São Paulo É Ah Passou 54 minutos Puxa Pessoal É É Não Eu queria fazer 30 minutos Mas então meus 30 minutos Foi dobrado Bom Então vamos encerrar Então Então Três vezes ao dia Reúna a família Tente fazer um grupo Da família Tá Eu vou até pedir Para os pastores Ontem Essa semana passada Eu entrei Em todos os grupos Ou quase todos os grupos Que a gente tem De oração Tem muitos E eu pedi para todos Forme um grupo Na tua cidade Do teu estado Mesmo que você faça parte Nossos grupos Forme um grupo De oração Na tua cidade No teu estado Forme um grupo De oração Na tua igreja Tá Para fazer os 21 dias Forme um grupo De whatsapp Da tua família Para orar os 21 dias Por favor Faça isso Em muitos desses grupos Eu vou entrar Até eu falei Para o pessoal Aqui Eu peguei A Maria É onde? Até ontem E nós temos um grupo Só de irmãs Mulheres As irmãs parceiras Eu pedi para cada irmã Parteira Que tem É líder É pastora Ou de um estado Forme um grupo No teu estado Forme um grupo Na tua igreja E pode me convidar Para entrar lá Nos 21 dias Eu vou entrar Na maioria Eu vou fazer Um esforço Assim enorme Para mim Poder participar De todo lugar Que eu puder Para que a gente Atinga Todos os estados Brasileiros Com grupos de oração E no último dia 21 dias Nós vamos celebrar A vitória completa Milhares de pessoas Receberão visita De anjos Eles vão receber O impacto Da resposta De Deus Vão receber O milagre E vão testemunhar Ok? Testemunhar Domingo Domingo A uma da tarde Eu vou chamar Aqui na live Pessoas A Gabi Vai me ajudar Aqui Pessoas que tem Um grupo Que estão orando Os 21 dias E aí Porque domingo Tem mais tempo Então Pessoas que estão orando Por exemplo Lá no Uruguai Vamos começar Aqui no sul Lá no Uruguai Tem um grupo De irmãos Orando Que são jovens Sei não são É Passora Morales E a gente espera Se vocês vão estar orando Uma da tarde Domingo A gente tem um culto Reúne todos Para orar Cinco minutos Aqui na live Depois eu vou subindo Para cima Tem mais um grupo Orando aqui Santa Maria Vamos orar Uns minutinhos E vamos subindo Para Paraná Santa Catarina São Paulo Fazer uma volta Cris 21 dias Vocês vão Orar Ouvir sobre oração Ouvir sobre palavra E nós vamos orar junto Vão encher os céus Do Brasil O coração Aleluia Amém Eu vou ensinar você A orar a palavra Quem tiver dúvida Deixa o comentário Na live Então quem tiver dúvida Deixa o comentário Na live Vai ficar salva Vai ficar salva Essa live Olha só Eu nunca fiz isso Aqui é minha esposa Gabi É De abrir a minha vida De oração Assim publicamente Eu tenho bastante Ciúmes Falar assim Do meu tempo com Deus Não abro para nada Então muitos pastores Se queixam Tem alguns até que falam mal Não atende a gente Não venha aqui na igreja Não O tempo com Deus Eu não abro mão E Numa época como essa Eu ia para um retiro Isolado Depois do que Deus mostrou Sobre o Brasil Mas como Deus me deu Essa direção De orar junto Com o povo brasileiro Eu vou me esforçar Bastante Para a gente Estar no máximo possível Olha eu falei Que Falei que o Miguel Ia chegar Daqui a A 21 dias Olha aqui Quem chegou Oi caralho Que lindo Linda 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 Bate palminha Oi Oi Se ele ver o telefone Não tá Tu não tá Vamos ver Sorriso Sorriso pro pessoal aí Sorriso Vamos ver Sorrisão aí Pro povo aí Sorriso Sorria Miguel Miguel Linda Linda Então tá bom Vou ensinar vocês A orar a palavra Pastor É o versículo Chave que nós Pegamos em Daniel 10 12 É Observe só Daniel orava Em cima De uma Palavra Agora ele tá rindo Ele orava em cima De uma palavra Então ele pegou Aquela palavra Pra pedir a Deus Que se cumprisse Aquela palavra Você pode usar Outras palavras Se quiser E cada dia Pode usar uma Se quiser Mas observe só Gabi tu lê pra mim Bem devagar Bem devagar Essa palavra Que a pastora leu Vamos ver Vamos ver Desde o primeiro dia Em que aplicaste Humildemente Só um pouquinho Então vamos lá Você vai dizer assim Senhor Assim como o senhor Mandou o anjo Com a resposta Daniel E disse que desde o primeiro dia O senhor ouviu a oração Então Eu recebo essa palavra Pra mim Eu tenho certeza Que desde o primeiro dia O senhor já me ouviu Ok Aí o anjo Continua dizendo Desde o primeiro dia Que aplicaste Humildemente O teu coração Então Desde o primeiro dia Que aplicaste O teu coração Até Humildemente Afim de buscar Entendimento Aí Então você vai repetir Senhor eu estou aplicando Meu coração aqui Humildemente Muito importante Inteligência emocional Inteligência emocional É você Não ofender a pessoa Que você está falando Então com Deus Você não quer Conflitar com Deus Chega humildemente Senhor Eu estou buscando Entendimento Nesses 21 dias Senhor eu estou Orando a palavra Eu estou estudando A palavra Aleluia Tem um menino Filho Estudando na Suíça Todo dia Ele lê a Bíblia E manda pra mim Hoje eu li Gente Leu todo o gênis Agora Já está passando Pro próximo livro Manda ser Então Isso aí Traz mérito Agora o próximo Gabi As tuas orações Foram ouvidas E eu vim Em resposta Ao teu clamor Então Resumindo Senhor Eu estou aqui Humildemente Nesses 21 dias Me dedicando Me dedicando A buscar conhecimento A me humilhar A buscar entendimento E assim como o Senhor respondeu A Daniel E enviou a resposta Através de um anjo Eu recebo também E eu vou receber A minha resposta E já te agradeço Porque eu sei Que o Senhor já me atendeu No primeiro dia E você pode acrescentar mais Ainda Dizer Porque eu sei Que o Senhor Jesus Está intercedendo Por mim E em nome de Jesus Eu peço Essa vitória Pra minha vida Pra minha nação Pra minha família Aleluia Tereza é muito importante Famílias que tem maldição Famílias que tem dívidas espirituais Famílias que estão No poço Famílias que perderam tudo Nessa situação E outras Famílias que não conseguem Vencer 21 dias E depois de 21 dias Você nunca mais Vai querer parar Amém? Eu quero orar por você Amado Pai Celestial Nós estamos Em oração Pelo Brasil Por cada família Por cada irmão e irmã Que estão nesse momento Numa situação Semelhante A de Daniel De alguma forma Está sendo Escravizado Por forças espirituais Mentais Emocionais Por situações Que sabemos Que nenhum homem Poderá resolver Eu te peço Senhor Que hoje Atenda a oração De cada um Que está entrando Nessa corrente De oração De 21 dias Nós nos apoiamos Na tua promessa Na tua palavra Nós cremos Que o Senhor Vai ouvir A nossa oração E já no primeiro dia O Senhor Já está liberado Porque sabemos Que o Senhor É um Pai de amor Um Pai de bondade E o Senhor Quer nos abençoar Então nós apresentamos Nossos pedidos Pessoais Pedidos particulares E pedimos Também por nossos irmãos Nossa família Nossa igreja E nossa nação Ouça Senhor A nossa oração Tua palavra Diz que Se o teu povo Que se chama Pelo teu nome Se humilhar Orar Te buscar E se converter Dos seus maus caminhos O Senhor Ouvirá A oração Do teu santo lugar E o Senhor Estragará A nossa terra Nós olhamos pelo Brasil Senhor Nós pedimos Que o Senhor Repreenda esse principado Que está sobre o país Que se assenta Ali em Brasília No trono Que comanda Com centenas E outros milhares De demônios Com outros Principados E potestados Que vieram De outras nações Para formar O quarteto de Baal Sobre a nossa nação Pedimos que o Senhor Nesses 21 dias O Senhor O Senhor Destrua Esses principados O Senhor Derrube Esse principado Que se assenta No governo De nossa nação Pedimos Pai Que o Senhor Sacuda Nossa nação Venha sacudir O reino Satânico Venha repreender Leviatã E tirá-lo E afastá-lo Como diz Tua palavra Que um dia Se tornará Brinquedo De criança Mas hoje Está perturbando A terra Causando Coisas horríveis Destruição De destruição Pai Livre a nossa nação Do julgo Maligno Nós pedimos Que em 21 dias O Senhor Venha sacudir O governo O Senhor Venha mudar O governo O Senhor Venha mudar O presidente Da câmara O presidente Do senado O Senhor Venha mudar O judiciário Limpando Completamente Lavando a toga A senhora Colocando Talites Sobre Novos líderes Novos juízes Novos governadores Novos prefeitos Novos Novas autoridades E também Um novo governo Prepara a senhora Para esta geração Receber da plenitude Teu Espírito Santo Como diz o livro de Joel Pelos nossos filhos Assim como Daniel Intercedeu Por uma promessa Para a próxima geração Nós queremos Que a nossa Essa geração Veja o cumprimento Das tuas profecias Especialmente O derramamento Do Espírito Santo E para finalizar Senhor Nós oramos Pelo estado Rio Grande do Sul E pedimos O Senhor Julgue esses principados E as pessoas Que estão por trás De todos esses atos De destruição Do qual Fomos atacados Assim também O Senhor Venha Julgar Esses demônios E as pessoas Que foram usadas Para trazer morte E para também Permitir Que acontecesse o que aconteceu O Senhor Livre Senhor O teu povo De homens malignos Como esse E traga Traga a tomas Traga a revelação De tudo Que está escondido E nos dê a tua bênção Para vermos A tua glória Em nossa nação E o novo tempo Em nossa nação Diga que assim seja Que assim seja Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe vocês Até amanhã Às 13 horas Já se prepare Você convide Seus amigos Seus grupos de oração E também Se ficou muitas Perguntas aqui na live Que a gente não teve Tempo de responder Vocês podem deixar No comentário Dessa live Que vai ficar salva Nós vamos separar As perguntas Vamos estar respondendo Tirando suas dúvidas Amanhã também Tá bom? Então Gabi E os alunos Chama os alunos Aí está chegando O Jonathan aqui Está chegando A Célia Cristiane Então vamos chamar Vamos incendiar A nossa nação Levantar grupos Pessoas E esse acompanhamento Nos 21 dias Nós estaremos em unidade E temos certeza Que a nossa reação Será respondida Antes ainda No 21º Vamos só comemorar A vitória Em nome de Jesus O Joe chegou aí O Joe me representou Na oração mundial Madrugada O Joe está acordando Madrugada Viu só Olha aqui Menino esforçado E orou lá No grupo de oração Do Tom Rez Grupo que está fazendo 24 horas Líderes de todas as nações Estão participando E o Joe orou Nessa madrugada Queridos Deus abençoe vocês Até o Bonino Também lá Do Uruguai Vai preparando O cevado Não sei se já tem Estrada para o Uruguai Eu quero fazer Essa viagem para o Uruguai Quero levar a tocha Do sul Até o norte do país Quero desafiar Os jovens Nessa geração Para carregar a tocha Nós temos jovens Aqui no sul Temos o Brian Com a tocha Tem o Matheus Do lado dele Tem a equipe Do profeta Rogério Só jovem Cheio da glória de Deus Vamos dar No último orador Ao sul Do Uruguai Fronteira com o Uruguai O último orador É um aluno da escola Vamos visitá-lo Depois Eu vou nomear Jovens Que vão levar a tocha Até o último orador Do norte do país É uma tribo O último orador Do norte É uma tribo E o líder Da tribo Lá é também É um filho espiritual Um dia ele Profeta de Deus E eu tenho certeza Que nós vamos levantar Jovens Para incendiar A nossa nação Amém Leve essa palavra Para o seu grupo Seus pastores Vou pedir que os irmãos Passem a parte escrita Para vocês também É bem simples Oração três vezes ao dia De manhã à tarde À noite Buscar Deus E procurar entendimento Estudar Vamos estudar O livro de Daniel Vamos estudar Os três tipos De orações judaicas Que Daniel fazia Vamos estudar Sobre o poder Da Lashon Harah Língua maldita A língua bendita Vamos estudar Os princípios De uma vida Consagrada Santificada Vamos estudar Sobre o tipo De De humilhação Que o judeu praticava Que Daniel Estava praticando Aqui Vamos estudar Sobre O que falar O que orar Como orar Oração Daniel Tenho certeza Vamos estudar Sobre batalha espiritual Principados Anjos Arcanjos Querubins Cada um no seu nível Amém Opa Vai ser forte Vamos chamar Irmãos Que estão orando Por todo o Brasil Participar da live Especialmente aos domingos Nem que seja Cinco minutos Para orar Com o seu grupo Tá Para a gente se entrosar Com líderes De toda a nação Vai ser demais Fique com Deus Deus abençoe Shalom Shabbat shalom Viu Ah Mais uma coisa Que Deus abençoe Os príncipes E princesas Que estão Premiciando Nesse dia Hoje e amanhã Deus abençoe Sua premícia E torne o seu primeiro Nesse mês Que você receba Essa benção De Zebulon E seja Muito próspera Deus abençoe Shalom Shalom Alemão Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe